Chegando aí com mais um vídeo do canal do morceguinho e quem não conhecia ainda o canal do morceguinho seja bem-vindo, então estou chegando com mais um vídeo que dá para ver, é uma antiga casa Peguei a casa esborupada, saíram e deixaram tudo no abandono Já dei uma olhada, mas está tudo fechado Isso seria a visão para lá de fora Muita mata varedora ali, tomando conta já do vale o baraco Então seria uma área da mesa O que mais tem aí? Aqui é uma antiga casinha Que já esborupou também, olha só Caiu tudo Aqui talvez era um paiol Só restou pedaços de telha Então aqui está a imagem ao redor Muito mata Alguém vem de vez em quando dar uma limpada Os donos já partiram Aqui uma Brasília O melhor Não é Brasília É um golo Também já está esborupado Também já está esborupado Também já está esborupado E a casa está aí Pé de jabuticaba Pé de jabuticaba Lindo baracão Vamos ver se dá para passar para o outro lado aqui E certamente uma churrasqueira E certamente uma churrasqueira Aqui é um forno Forno de churrasqueira Muito legal Bacana esse lugar Churrasqueira Limão Tem para aqui do lado Esse daqui é para o lado de baixo Olha como o mato está crescendo A está tomando conta Lindo as caixopas de flores Não está aí Ali tem um porão Mas está cheio de madeira E uma área Precarregada de cipó E cipoeira É um casarão antigo E certamente umas garafas Uns vidros Estão na parte de dentro Vou dar uma visão por aqui O baracão está tudo fechado Até Até Aqui a subida Ela achou Ela achou Ela achou a escadaria Dessa lado eu não tinha mostrado nenhuma Então está aí Velho casarão Vamos tirar uma imagem mais daqui Uma florzinha branca Vai ter uma visão Mostrar um pouquinho da redondeza aqui Olha só galera Quanto mato tem por aí Quanto mato tem por aí Ao redor do casebre O casarão O casarão Chega por aqui Aí eu faço o final Do outro lado Que certamente é uma Estrada antiga E atrasurosa Hoje desativou Aqui o Pinheiro Pinheiro Alarcario Olha só 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 O lugar é aí É sinistro E dá para ter uma visão melhor Da Da parte aí Da frente ali tem uma árvore, um pé de peira pena que o baracão está todo fechado mas dá para ter uma visonda aqui um senhor lá embaixo falou que pelo menos estava os nove anos no abandono então é isso aí galera se gostaram pode deixar seus comentários pode deixar seu like e pode se inscrever no canal quem não for inscrito e a gente volta na próxima oportunidade vou finalizando por aqui ali nesse pé de flor a flor chamada camélia bacana essas flores valeu galera até mais